O decreto coloca o município em estado de emergência em saúde pública por causa do Covid-19, o coronavírus, que vem se espalhando cada vez mais por Minas Gerais. O decreto prevê uma série de medidas que visam a prevenção da população. Após uma reunião com a equipe técnica da prefeitura, liderados pela secretária de saúde, Ariadio, e também uma reunião com todos os prefeitos da região, tomamos uma série de ações, uma série de medidas, para tentar diminuir os impactos do coronavírus em Ponte 9 na nossa região. De imediato, nós suspendemos as aulas até o dia 31 de março. É importante que os alunos fiquem em casa, não na rua. Quanto menos pessoas nas ruas, é melhor. Vários eventos deverão ser cancelados. Há uma orientação em relação ao número de pessoas e aos locais de realização desses eventos. Fizemos restrição também a todos os eventos na cidade. Eventos esportivos, eventos religiosos, sociais, culturais. Fizemos uma restrição de que essas reuniões em locais fechados tenham o menor número possível de pessoas e que em espaços abertos até 100 pessoas, em espaços amplos, bem arejados. O prefeito também conversou com representantes das igrejas católicas e evangélicas da cidade. O pedido é para que missas e cultos sejam suspensos. As celebrações de missas, de cultos. Fizemos contato também com as três paróquias, com o presidente da Associação das Igrejas Evangélicas ontem. Todos eles foram muito receptivos no sentido de nos ajudar nessa questão. Os comércios e o transporte público também estão inclusos no decreto, com orientações específicas para funcionamento. Com relação ao transporte público. A empresa precisa higienizar os ônibus com álcool, com álcool gel, ou então um álcool 70, que também faz a limpeza. E manter uma lotação de passageiros só de passageiros assentados, para diminuir o fluxo e a quantidade de pessoas dentro dos veículos. Fizemos restrição também aos comércios, principalmente aos comércios maiores, para que segurem a entrada das pessoas. As pessoas entrem no supermercado, 50 pessoas, façam as compras, saiam, entram mais 50, para não aglomerar tantas pessoas. Pessoas que chegarem de viagem, seja do exterior ou de lugares com números de casos elevados, devem informar a Secretaria de Saúde. Várias pessoas chegaram do exterior por esses dias, várias. Todas essas pessoas estão em quarentena, cumprindo quarentena em casa. A vigilância sanitária já tem conhecimento de todos, a vigilância epidemiológica também. Então peço à população de que cada pessoa que chegar de viagem do exterior ou de áreas com contaminação comunitária, como São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, comunique à Prefeitura, comunique à Secretaria de Saúde, para que a gente possa providenciar a quarentena dessas pessoas. O prefeito faz o apelo para que a população colabore e siga as orientações. Poder público nenhum conseguirá vencer esse vírus se você, se cada um de vocês que está agora nos assistindo, não fizer a sua parte. Lavar as mãos com água e sabão, água e sabão também tira o vírus, álcool gel, álcool 70, higienizar, evitar de tocar as pessoas, evitar de beijar as pessoas. Isso é muito importante. É um foco de propagação e a gente conta com a participação de todas as pessoas. Por favor, fiquem em casa, não saiam, não vão para as ruas, só se for estritamente necessário.